A Associação Empresarial de Penafiel realizou esta tarde uma conferência sobre o Orçamento de Estado para 2018. O principal motivo desta conferência é percebermos os impactos que o Orçamento de Estado para 2018 vão ter nas nossas finanças, nas finanças pessoais e nas finanças empresariais. No fundo, é percebermos aqui as expectativas que vamos ter durante o ano e o que é que podemos fazer para minimizar a carga fiscal na economia pessoal, na economia da empresa e de que forma também podemos beneficiar desse mesmo Orçamento de Estado. Há muitas alterações, quer a nível de imposto sobre rendimento, quer a nível de imposto sobre consumo, património. Há muitas. Portanto, não houve assim alterações de fundo. Até porque já tinha havido uma reforma do IRC, uma reforma do IRS. Mas há algumas alterações e eu procurei destacar aqui, por exemplo, no IRS, o regime simplificado. Estes eventos, sem dúvida, permitem despertar, digamos assim, as pessoas responsáveis, os gestores, interlocutores das diferentes áreas das empresas para aquilo que são temas sensíveis, que vão mudando, porque quer a legislação fiscal, quer a de incentivos, todos os dias têm alterações, têm formas de interpretação que são diferentes e naturalmente é importante que haja um acompanhamento que é normal que no dia-a-dia, no operacional, não consiga ser sempre acompanhado. Naturalmente, na perspectiva do consultor, até achamos que claramente seria um desafio excessivo pensar que, por exemplo, uma pessoa que está na contabilidade teria que a todo o tempo acompanhar aquilo que é uma evolução fiscal, quando os seus desafios ultrapassam para muito mais a área fiscal. Por isso, naturalmente, estes são fóruns claramente importantes para discutir os principais temas críticos e também para sensibilizar as empresas das oportunidades também aqui que podem ter. É fundamental também não só fazer o acompanhamento dos associados naquilo que é aquelas atividades diárias, mas a este nível também ajudá-los a preparar aquilo que vão sendo as alterações legislativas que vão sendo introduzidos e outras obrigações ou outras oportunidades que podem existir e para as quais nem sempre é possível estar atento porque é difícil acompanhar as mudanças da lei e acompanhar as diferentes exigências e, às vezes, algumas oportunidades que também surgem, porque não é só exigências. Desse ponto de vista, a Associação tem vindo a chamar a atenção, em particular, para algumas questões, não só em matérias ambientais, mas também agora o tão falado o regime da Proteção Geral de Dados. Já fizemos duas conferências e iremos fazer uma terceira também para esclarecer esse ponto que está a suscitar muitas dúvidas. E aqui, aproveitando também, esta semana foi uma coincidência feliz em que soubemos que Portugal tem a carga fiscal mais elevada de sempre. Temos também a nossa Conferência do Orçamento de Estado, com dois oradores da Excelência, nomeadamente o professor Pinheiro Pinto, que é muito conhecido neste âmbito da fiscalidade e temos a oportunidade de o ouvir e também ter a sua perspectiva sobre o Orçamento de Estado. A Conferência realizou-se no auditório do Museu Municipal de Penafiel. Com um apoio. Transcrição e Legendas Pedro Negri